Jornal da Manhã Olá, boa noite! Nós estamos iniciando mais um programa Veritar, o primeiro programa inédito do ano de 2016. Eu queria, antes de mais nada, te agradecer muito, você que tem acompanhado o nosso programa, você que tem entrado através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube, você que tem nos dado esses retornos que o programa tem falado com você, tem te levado informações importantes, relevantes. Então, eu queria te agradecer muito por isso e eu quero merecer a sua confiança de você me deixar entrar na sua casa nesse momento. O programa de hoje, os nossos próximos programas, nós temos bastante novidades, nós temos quadros novos. Nós vamos ter um quadro chamado Doutor Responde. Esse quadro é o seguinte, você vai mandar através do nosso e-mail que está aparecendo aqui no rodapé da página, perguntas relacionadas a dúvidas que você possa ter a respeito de medicina, qualquer dúvida. E eu vou pegar essa pergunta e eu vou pesquisar para você e nós vamos aprender juntos, ok? Então, a partir do próximo programa, você entra no e-mail, mande a sua pergunta que nós vamos procurar responder uma pergunta todo o programa, toda sexta-feira. Outro quadro novo é chamado de Gotas do Saber. Nós vamos fazer um pequeno comentário a respeito de um provérbio bíblico, de uma citação filosófica, de alguma frase de algum filósofo, de algum pensador. Então, nós vamos fazer um pequeno comentário a respeito desses assuntos filosóficos e que nos agrega algum conhecimento para a nossa vida diária. E o outro quadro novo, inédito, que é chamado de Conto em Conto. Os nossos entrevistados vão te contar uma pequena história, uma história de vida, alguma coisa que eles viveram, alguma coisa que seja interessante, pitoresco. Então, você vai acompanhar conosco esses novos quadros na temporada 2016 do nosso programa Veritar. O programa de hoje, a nossa reflexão é um tema interessantíssimo, que fala a respeito de prosperidade, ou seja, o que nos impede muitas vezes de ter prosperidade financeira. Quais são as travas, quais são as coisas que às vezes nos impedem. Então, hoje nós vamos descobrir juntos quais são os passos para ter prosperidade financeira. E a nossa entrevistada é a doutora Maria Luisa Ludermir, que ela é médica oncologista e ela é especialista em cuidados paliativos. Então, nós vamos conversar a respeito desse importante aspecto de cuidar do paciente oncológico, que é cuidar do paciente com câncer nas suas fases mais avançadas da doença. Então, percebe que o programa está recheado de novidades. Então, senta na sua cadeirinha aí e fique conosco até o final. Hoje nós vamos conversar juntos a respeito de um assunto que eu tenho certeza que interessa muito a você, que é a respeito de prosperidade. Ou seja, como melhorar a sua situação financeira, como não ter dívidas, como não ficar apertado no final do mês. Esse assunto é muito relevante, principalmente nesse contexto que o Brasil atravessa, que é um contexto de crise, que muito se fala sobre que o desemprego está aumentando, que as pessoas estão endividadas. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das verdadeiras raízes desse problema. Você sabe que, com certeza, você conhece alguma pessoa que se enquadra nessa situação, nesse quadro que eu vou expor agora. Talvez você conheça uma pessoa que é uma pessoa extremamente inteligente, que é uma pessoa esforçada no seu trabalho, que é uma pessoa que é uma pessoa honesta, é uma pessoa que procura levar a sua vida reta, mas, de alguma forma, essa pessoa não consegue prosperar, essa pessoa não consegue subir financeiramente. Por que será que isso acontece? Por que será que algumas pessoas se destacam financeiramente e outras não? Por que é que pessoas, às vezes, trabalham a vida inteira e não conseguem amealhar um patrimônio para ter uma velhice mais tranquila, enquanto outras pessoas conseguem ter grandes patrimônios e concentrar uma grande quantidade de renda? Será que, na linha de produção dos bebês, será que Deus fica lá com um carimbo, batendo, olha, esse vai ser rico, esse vai ser pobre, esse vai ser rico, esse vai ser pobre? Com certeza, eu creio que isso não acontece. Eu acredito que todos nós nascemos iguais, nascemos com as mesmas potencialidades, com as mesmas chances. Mas por que alguns se destacam e outros, infelizmente, não se destacam? Então, hoje, você vai entender, nós vamos entender juntos o que existe por trás, qual é a grande sacada da prosperidade financeira. Será que as pessoas ficarem prósperas, será que é só uma questão de sorte? Talvez você ache isso, que é só uma questão de sorte, ganhar na Mega Sena, ou descobrir uma jazida de ouro no seu quintal. Será que é um karma? Existem algumas doutrinas que falam a respeito do karma. Será que é isso? Será que isso é real? Será que é coincidência? Ou será que é um mero fruto do acaso? Antes de continuar, vamos abrir um parênteses com relação a falar um pouquinho sobre o que é prosperidade. Se você for no dicionário, ver o que é prosperidade, você vai encontrar lá palavras como progresso, como desenvolvimento, como abundância, como fartura, como sucesso. No meu entendimento, a verdadeira prosperidade, ela está associada com um estado de contentamento, contentamento com a sua vida. Então, no meu entendimento, a pessoa próspera é aquela pessoa que está contente com a sua vida atual, que está contente com o seu status quo, está contente com a maneira pela qual ele está levando a sua vida. No meu entendimento, prosperidade é um conceito muito além de ser rico, de ter um monte de coisa, de ter um monte de propriedades. por isso que a gente percebe que existem pessoas que, aos olhos da sociedade, são consideradas como pessoas pobres. Mas a gente percebe que são pessoas extremamente prósperas, porque elas conseguem ter felicidade naquela vida simples que elas têm. E o contrário também é verdade. A gente percebe que existem pessoas que, aos olhos da sociedade, são pessoas ditas ricas, são consideradas pessoas ricas financeiramente, mas elas não conseguem usufruir da prosperidade, ou seja, são pessoas que são pobres interiormente. A despeito, então, dessa questão conceitual sobre o que é prosperidade, nós vamos nos ater hoje ao aspecto de prosperidade realmente que é mais difundido, que é a gente ter abundância, que a gente ter progresso, que a gente ter sucesso financeiro. Então, vamos voltar ao ponto inicial. Por que algumas pessoas, elas conseguem ser bem-sucedidas financeiramente e uma grande maioria da população não consegue ser bem-sucedido financeiramente? Em primeiro lugar, você tem que entender um conceito muito importante. Hoje, você que me assiste aí na sua casa, sentado no seu sofá, a maneira como você vê, preste bastante atenção nisso que eu vou te falar. Eu vou te entregar uma pérola que talvez você possa mudar toda a tua trajetória de vida. Tudo que você é, a maneira como você vê a vida, os teus conceitos de certo e errado, os teus conceitos de belo e de feio, os teus conceitos de honesto e desonestidade, tudo isso foi colocado dentro de você de alguma forma. Nós não nascemos com nenhum conceito pré-formado. Nós, enquanto bebês, nós nascemos como verdadeiras páginas em branco. E aí, conforme a gente vai crescendo, então, os nossos pais, os nossos professores, os nossos amigos, todas as pessoas que têm contato conosco, então, elas começam a colocar dentro de nós esses conceitos, que são chamados de paradigmas, que são chamados de crenças. Então, a maneira como você vê a sua vida, a maneira como você enxerga, como você analisa as coisas, foram colocados dentro de você, na sua infância e na sua adolescência, pelas pessoas que tiveram contato com você. Então, imagine que tudo isso que você internalizou dentro de você, está colocado no teu inconsciente, como se fossem verdadeiros arquivos. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples. Imagine que você tem que tomar uma decisão sobre alguma coisa que você considera justo ou injusto. Você tem que decidir se determinado assunto é justo ou não. Então, você vai pegar aquele assunto, você vai buscar no teu inconsciente os arquivos que você tem lá dentro que tratam de injustiça. Você vai pegar esse assunto, você vai passar nesses arquivos e baseado naqueles arquivos, baseado nas informações que estão lá armazenadas nos seus cérebros, nos teus circuitos neurais. Então, você vai dizer se aquilo é justo ou injusto. Com relação a dinheiro, é a mesma coisa. Existe dentro do seu inconsciente, dentro do teu cérebro, dentro dos teus circuitos neurais, arquivos que relacionam, que se relacionam com questão financeira. Então, toda vez que existe um assunto relacionado com dinheiro, com finanças, então, você vai pegar esse assunto, você vai colocar, você vai apresentar esse assunto para os seus arquivos internos e baseado naqueles arquivos internos, você vai decidir qual é a melhor conduta naquele caso. Agora, perceba como isso é extremamente importante, porque imagine se você tiver dentro de você arquivos distorcidos, arquivos errados, arquivos meio tortos a respeito de dinheiro. todas as tuas decisões baseadas, relacionadas com dinheiro, elas vão passar nesse filtro, vão passar nesse crivo desses arquivos mentais e com certeza, as decisões que sairão de lá serão decisões que vão te levar a um destino de pobreza. perceba como isso é importante. Então, a maneira como você se relaciona com dinheiro está incrustada, está enraizada dentro do teu inconsciente e a maneira como você se relaciona com dinheiro muitas vezes está relacionado àquilo que você aprendeu na sua infância e na sua adolescência. como saber se você que está me assistindo pode ter esses arquivos distorcidos a respeito de dinheiro dentro do teu inconsciente. Basta você começar a analisar para a sua vida financeira. Você é uma pessoa que trabalha, trabalha, trabalha e parece que não sai do lugar? Você é uma pessoa que parece que todas as decisões que você toma com relação a dinheiro parece que que te levam para a derrota e baseado também em algumas crenças que são muito fortes no nosso inconsciente coletivo na maneira como a nossa sociedade vê dinheiro. Então, eu vou te falar algumas coisas que provavelmente podem ter sido implantadas na sua mente quando você era criança e que isso pode estar ainda reverberando de maneira negativa na tua vida financeira. por exemplo o paradigma que dinheiro é a raiz de todo mal isso é uma crença negativa muito forte na nossa sociedade que ficar rico é apenas sorte ou é destino que os ricos eles são pessoas desonestas que eles se aproveitam dos outros para ficar ricos que eles passam todo mundo para trás que você não se sente bom o suficiente para ficar rico que você é novo demais que você é velho demais para ficar rico que você não foi feito para ficar rico então perceba todos esses paradigmas todos esses aforismos que muitas vezes a gente vai internalizando eles vão construindo dentro de nós crenças que vão limitar a nossa evolução o nosso desenvolvimento financeiro e essas crenças essas crenças limitantes elas atuarão como verdadeiros mecanismos de autossabotagem ou seja toda vez que você vai tentar fazer alguma coisa tomar alguma medida para prosperar financeiramente essas crenças vão barrar essas crenças vão 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 sabotar esse tipo de esse tipo de medida para que você continue mantendo esse estado de pobreza esse estado de pobreza para que é coerente com aqueles arquivos negativos que você tem dentro de você a respeito de prosperidade financeira para você que já conhece a Magistral Pharma como a sua farmácia de manipulação conta com excelente padrão de qualidade e ética venha conhecer a nossa linha de produtos naturais produtos sem glúten sucos termogênicos e muito mais com excelente atendimento a nossa equipe está preparada para orientar e esclarecer as suas dúvidas nosso laboratório possui temperatura controlada para garantir a qualidade da sua manipulação afinal de contas cuidar da sua saúde física e mental com toda a qualidade necessária é aqui na Magistral Pharma ligue pra nós o laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978 participamos do programa nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análise Clínicas nas categorias prata, ouro e platina isso é tradição com qualidade o laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames pois você não vai a qualquer médico quando necessário faça seus exames em quem realmente conhece e confia laboratório Carlos Chagas ligue pra nós 6634231971 Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritar a apresentação doutor Altemar temas relacionados a família educação saúde bem-estar espiritualidade e entrevistas oferecimento laboratório Carlos Chagas 6634231971 farmácia de manipulação Magistral Pharma 6634216626 César Ternos Vestindo você com elegância 6699597409 Nós vamos continuar então conversando um pouquinho a respeito de prosperidade de como identificar esses arquivos que a gente tem no nosso inconsciente que muitas vezes nos sabotam nos impedem de progredir financeiramente então eu quero que você olhe então para para a maneira pela qual você você lida com o dinheiro então o teu resultado financeiro de hoje então na realidade são apenas frutos de uma raiz que fica dentro do teu inconsciente que fica no oculto porque tudo que é visível tem uma raiz invisível então a maneira como você lida com o dinheiro tudo isso é fruto então daqueles arquivos que tem dentro do teu inconsciente mas como que funciona isso isso é muito fácil de entender perceba que esses arquivos que você tem no teu inconsciente esses arquivos eles geram pensamentos os pensamentos eles geram sentimentos sentimentos os sentimentos eles geram ações e as ações geram resultados então se você não está se você está olhando hoje o resultado financeiro que você está tendo na sua vida não adianta você trabalhar mais não adianta você fazer cursos não adianta você dar seus pulos porque isso você vai estar mexendo apenas nos frutos se você quer fortalecer os frutos se você quer frutos mais saudáveis de uma árvore você tem que adubar a raiz você tem que mexer na raiz então tudo isso que eu falei a respeito de curso e tal é importante mas o mais importante é você mexer nos teus arquivos internos é mexer nos seus conceitos nos seus paradigmas que estão enraizados no teu inconsciente que na realidade o resultado o resultado financeiro da sua vida depende diretamente desses conteúdos de arquivos internos que você tem dentro do teu inconsciente isso essas questões que eu estou falando já está sendo provado hoje em dia através da física quântica a física quântica então tem mostrado então que essas essas redes neurais esses pensamentos essas crenças internas se elas forem crenças erradas crenças limitantes então elas vão se transformar em realidade para você então isso é muito importante você entender que o teu o teu universo a maneira como você como você vive se você está vivendo em um esquema de pobreza é porque no teu inconsciente no teu interior existem arquivos que te levam a viver esse arquivo de pobreza a manifestar na tua realidade esses arquivos internos que estão gravados que dizendo que você não tem condição de ficar rico que o dinheiro é a raiz dos males que todo rico passa a perna nos outros então são coisas que a gente vai internalizando com relação a quando a gente é criança então se você quer mudar os teus resultados é necessário que você que você mude que você reprograme a sua mente que você reprograme os arquivos internos que você tem dentro de você quais são então isso de uma maneira bem prática para você analisar na tua vida quais são os sintomas que você pode identificar que nós podemos identificar na nossa vida financeira que podem nos dar pistas que nós temos esses arquivos errados dentro de nós primeira coisa muito fácil que provavelmente se você tem esses esses arquivos errados você tem uma grande tendência a se relacionar com o dinheiro exatamente como seus pais se relacionaram então olha para a tua maneira como você trabalha com o dinheiro se você trabalha com o dinheiro muito parecido com os seus pais e se os seus pais tinham essa visão complicada a respeito de dinheiro a respeito de riqueza a respeito de prosperidade então se você percebe que existem semelhanças então você está inconscientemente repetindo a história financeira dos teus pais na tua própria história e se você não mudar isso provavelmente os seus filhos também vão repetir essa mesma história com relação a vida deles e aos netos e aos bisnetos e toda a geração que vai se seguir o segundo sintoma pessoas que têm esses arquivos errados a respeito de dinheiro eles têm muita dificuldade de administrar dinheiro muita dificuldade em controlar gastos normalmente são pessoas que são gastadores compulsivos são pessoas que não conseguem não conseguem se segurar que não conseguem viver uma frustração de muitas vezes não ter o dinheiro para comprar então vai lá compra no cartão de crédito faz em mil prestações porque elas não conseguem ter a frustração de não ter o dinheiro para comprar e acabam se endividando por causa disso um outro sintoma importante normalmente pessoas que têm esses arquivos errados elas são pessoas que têm o costume de tomar decisões muito erradas com relação à vida financeira são pessoas que confiam em pessoas erradas são pessoas que fazem sociedade com pessoas desonestas são pessoas que e isso é uma coisa muito interessante agora que eu vou te falar normalmente pessoas que têm esses arquivos errados eles também costumam se casar com pessoas com cônjuges que também têm esse mesmo tem essa mesma similaridade ou seja tem a mesma tem uma semelhança muito grande com relação a esses arquivos internos para que infelizmente os dois possam viver esse digamos assim esse ideal de pobreza outros sintomas com relação a isso normalmente pessoas que têm esses arquivos errados são pessoas que se sentem incapazes de realizar grandes coisas são pessoas que sentem que não merecem que não merecem ter dinheiro que não merecem ser prósperas que não merecem ter patrimônio são pessoas que têm uma rejeição muito grande que não se sentem aceitas que têm muita dificuldade em aceitar críticas que se ressentem muito quando são criticadas pessoas que têm esses arquivos errados são pessoas que não conseguem muitas vezes ver as oportunidades para melhorar de vida às vezes as oportunidades passam e a pessoa não consegue farejar não consegue identificar não consegue entrar naquele barco que muitas vezes poderia levá-la a uma prosperidade financeira pessoas que têm essa dificuldade também são pessoas que têm muita dificuldade em tomar decisões são muito inseguras ficam adiando as coisas são os que a gente chama de procrastinadores a gente até fez um programa inteiro a respeito da procrastinação são pessoas que têm uma autoestima muito baixa são pessoas que se sentem incapazes são pessoas que acham que nunca vão conseguir mexer com dinheiro que não tem jeito para isso que não tem tino para ser bem sucedidos financeiramente então são todos todas essas características são características que você pode analisar a tua vida e você pode perceber se você conseguiu identificar isso na sua vida provavelmente existem arquivos errados existem paradigmas falsos paradigmas que vão te levar a uma condição de você ficar igual aquele ratinho que fica rodando 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 naquela rodinha e jamais consegue sair do lugar então comece a analisar a sua vida financeira e comece a se possível comece a escrever essas crenças limitantes essas coisas que você identifica agora quando você analisa a toda a fala para que você possa começar a fazer uma reprogramação mental nós vamos falar mais a esse respeito de como você vai conseguir resolver isso no próximo programa porque é um assunto muito interessante eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito dessas informações que a gente vai te passar no próximo programa para você que já conhece a Magistral Pharma como a sua farmácia de manipulação conta com excelente padrão de qualidade e ética venha conhecer a nossa linha de produtos naturais produtos sem glúten sucos termogênicos e muito mais com excelente atendimento a nossa equipe está preparada para orientar e esclarecer as suas dúvidas nosso laboratório possui temperatura controlada para garantir a qualidade da sua manipulação afinal de contas cuidar da sua saúde física e mental com toda a qualidade necessária é aqui na Magistral Pharma ligue pra nós o laboratório Carlos Chagos está em Rondonópolis desde 1978 participamos do programa nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análise Clínicas nas categorias prata, ouro e platina isso é tradição com qualidade o laboratório Carlos Chagos coleta, analisa e entrega seus exames pois você não vai a qualquer médico quando necessário faça seus exames em quem realmente conhece e confia laboratório Carlos Chagos liga pra nós 6634231971 Assista toda sexta-feira às vinte e trinta o programa Veritar a apresentação doutor Altemar temas relacionados à família educação saúde bem-estar espiritualidade e entrevistas oferecimento laboratório Carlos Chagos 6634231971 farmácia de manipulação magistral pharma 6634216626 César Ternos testindo você com elegância 6699597409 Existe um pensador grego chamado Heráclito que ele disse uma frase bem interessante ele diz assim ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez pois quando isso acontece já não se é o mesmo assim como as águas que já serão outras então Heráclito ele está dizendo pra nós que a única constante na nossa vida é a própria mudança assim como o rio que as águas elas estão em constante movimento a vida a nossa vida a minha vida e a sua vida também é caracterizada por um movimento caracterizada por mudanças então quando a gente tem essa ideia de que a vida ela é feita de mudanças e a gente não se opõe a essas mudanças com certeza a vida começa a fluir de uma maneira muito mais muito mais muito mais suave muito mais muito mais benéfica a partir do momento que você começa a entender que a mudança ela é que você tem que ter responsabilidade sobre essa mudança de se tornar uma pessoa melhor de se tornar um ser humano melhor de se tornar uma pessoa mais amável mais solidária mais honesta então cada dia que você acorda de manhã você tem que entender essa responsabilidade que naquele dia você tem que ser um ser humano melhor do que o dia anterior e a gente percebe que isso é muito complicado porque a gente percebe que existem pessoas que são extremamente resistentes a mudanças que não gostam de mudança que não gostam de experimentar novas sensações não gostam de ter novas experiências e quando a gente tem esses esses medos esses receios de experimentar coisas novas com certeza a gente deixa de ter novas experiências a gente deixa de ter novas sensações e muitas coisas que a gente de certa forma a gente está nos roubando então nesse ano que está começando nós estamos no comecinho do ano ainda então experimente siga o conselho de Heráclito você não é a mesma pessoa assim como o rio jamais será o mesmo rio porque existe esse constante movimento desafie os seus medos esse ano de 2016 será que você vai passar a vida inteira com medo de barata será que você vai ficar com a vida inteira com medo de andar de montanha russa será que você vai ficar a vida inteira sem experimentar giló sem experimentar será que você é aquela pessoa que sempre toma o mesmo sabor de sorvete será que você é aquela pessoa que sempre come a mesma comida no mesmo restaurante então nesse ano de 2016 ouse mude faça uma mudança se torne um ser humano melhor nós estamos com a doutora Maria Luisa Ludermir falei certo Maria Luisa falou a Maria Luisa é médica oncologista especialista em cuidados paliativos do câncer e ela está trabalhando no hospital do câncer aqui da Santa Casa na nossa cidade e a gente vai conversar com ela um pouquinho a respeito do que é essa especialidade de que se trata como é o dia a dia dela no hospital primeiro eu queria te agradecer Maria Luisa pela tua disponibilidade de estar aqui no nosso programa e esclarecer a nossa população sobre a importância da tua especialidade boa noite eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre os cuidados paliativos que é uma coisa bem importante então na verdade os cuidados paliativos esse termo paliativo vem do palio que é manto que tem sentido assim de cobrir de aconchegar e assim é é bem recente essa esse olhar e essa forma do cuidado então na verdade assim no século 5 tinha uns como se fossem umas hospedarias que os viajantes ficavam e eram cuidados e parece que essa coisa do cuidado e esse termo hospice que é uma coisa que a gente depois vai falar dele parece que remonta a esse a esses séculos atrás mas o cuidado paliativo como a gente conhece é da década de 60 então com Cecilia Saunders que é uma inglesa e Elisabeth Cobler-Ross que é americana elas se juntaram em algum momento na vida nos Estados Unidos já a Cecilia Saunders já vinha é instituindo essa forma de cuidado que é um cuidado mais amplo com é o médico não sendo aquele profissional que só vai que vai tratar apenas da doença mas ele também vai pensar na questão física emocional psicológica psicológica e social do paciente então esse cuidado mais amplo é mais ou menos aquilo que define de forma superficial os cuidados paliativos é uma tentativa de um olhar mais humanizado para o paciente no momento crucial da vida dele né Maria Luísa isso a OMS definiu e redefiniu em 2002 como é uma forma de cuidar que objetiva a qualidade de vida e aí do paciente e de seus familiares então você já coloca a família também como é quem precisa de cuidado também e essa forma mais holística que vai cuidar mais do paciente como um todo nesses aspectos na verdade social emocional é psicológico colocando aquele indivíduo para ser tratado mas entendendo que cada indivíduo é diferente e que tem necessidades diferentes então o médico passa a não só dar um tratamento que vai objetivar cura mas sim um cuidado e sim uma qualidade de vida para aquele paciente isso a gente estava conversando ali nos bastidores que de certa forma eu tenho mais alguns anos de formado que você e na a formação médica tem mudado muito nos últimos anos que há 10, 15, 20, 30 anos atrás o médico ele era treinado para não perder não deixar o paciente morrer e de repente agora surge uma especialidade que o foco não é a cura o foco é o conforto o foco é melhorar a qualidade de vida no paciente já quando o foco não é a mais cura então isso é no meu entendimento é um olhar muito bacana muito interessante dessa especialidade não é Maria Luísa? Então é muito bom foi muito boa essa sua colocação porque eu acho que é muito importante que a gente oriente as pessoas e que assim a gente muda o paradigma dessa coisa do médico ter unicamente como função essa questão de cura e aí ele passa agora a ter essa função do cuidado e aí quando a gente e aí acho que uma pergunta que cabe agora assim é quando é que a gente começa esses cuidados paliativos quem são as pessoas que vão receber esses cuidados paliativos então assim o início dos cuidados paliativos ele é sempre quando se diagnostica uma doença que não tem cura ainda se utiliza também como forma de você pensar em iniciar os cuidados paliativos quando tem uma doença que vai findar a vida daquele paciente em torno de seis meses mas a gente usa muito mais o fato de ser uma doença incurável então a gente pensa muito em câncer para iniciar o cuidado paliativo e ter cuidado e colocar o cuidado paliativo na vida desse paciente mas a gente tem que lembrar também que os pacientes com DPOC que é aquele enfisema problema do pulmão grave também são pacientes incuráveis também merecem e devem ser cuidados dessa maneira as especialidades tem os seus pacientes tem os pacientes que vão precisar em algum momento dos cuidados paliativos e só para terminar o raciocínio lembrar que no momento que a gente inicia os cuidados paliativos a gente não encerra os tratamentos que por ventura possam aumentar a sobrevida como por exemplo os pacientes é só uma coisa que agrega isso é só uma coisa a mais é quando por exemplo o paciente tem um tumor por exemplo de mama com metástase e óssea esse paciente vai viver anos e só que ele tem uma doença incurável então a gente vai fazer quimioterapia a gente vai fazer hormonoterapia mas a gente também vai tratar de maneira muito especial dor qualquer outra incapacidade falta de ar os desconfortos a enjoo da melhor maneira e até a OMS lá na definição que é a Organização Mundial de Saúde ela coloca assim de maneira impecável e eu acho isso maravilhoso assim quando você pensa que você vai tratar de maneira impecável você não vai deixar aquele paciente com dor você não vai deixar aquele paciente vomitando você não vai deixar aquele paciente com desconforto com falta de ar você vai cuidar das necessidades daquele paciente Luísa o ser humano é o único animal que tem noção da sua finitude da nossa finitude né o que o que diferencia cada um é que a gente não sabe o dia que a gente vai morrer mas de certa forma você está numa especialidade que você consegue ter essa noção ainda que não não objetivamente mas uma noção baseada em estatística baseado no grau que a doença está como é que é pra você no momento de você abordar essa questão da finitude com o paciente que entrou nesse grau que já não tem mais como curá-lo então é sempre um momento muito delicado né então falar sobre tempo de vida sobre a finitude é uma coisa bem complexa é assim eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a morte está integrada num processo de vida então a gente sabe que todo mundo vai nascer vai lá fazer suas coisas ter filho enfim depende de quanto você vai viver depende das suas expectativas mas que a finitude é pra todos como você bem começou ao início da pergunta mas eu acho que na oncologia isso fica mais assim houve uma época em que era uma sentença de morte diagnóstico do câncer então ainda tem muito essa coisa do medo de morrer então assim falar nesse momento assim da quantidade de vida é complexo normalmente a gente aborda quando a família insiste muito e aí a gente termina falando como o senhor já colocou também da questão do quem pergunta mais é o paciente ou a família Maria Luísa mais a família mais a família eu acho que o paciente ainda tem muito medo de falar sobre a morte ele sabe que está se aproximando porque existem sintomas que fazem a gente imaginar que a morte esteja assim sente a classtenia falta de disposição e essas coisas uma falta de aqui piorou então assim o paciente sente a chegada disso mas é muito complicado falar eles normalmente não perguntam mas quando se é perguntado normalmente pela família a gente fala um pouco de uma média mediana dos estudos pacientes que tem uma doença semelhante que foram colocados no estudo e aí mostrou uma curva lá que eles viviam em torno de seis meses então a gente vai falar que isso pode ser muito mais isso pode ser muito menos mas que a maioria dos pacientes que tem uma doença semelhante a do seu pai a do seu filho enfim em média vive isso mas que a gente nunca nunca fala vai viver três meses vai viver quatro meses vai morrer em março nunca porque a gente sabe que isso não pertence ao âmbito dos homens nós vamos fazer um ligeiro intervalo a gente volta a seguir pra você que já conhece a Magistral Pharma como a sua farmácia de manipulação conta com excelente padrão de qualidade e ética venha conhecer a nossa linha de produtos naturais produtos sem glúten sucos termogênicos e muito mais com excelente atendimento a nossa equipe está preparada para orientar e esclarecer as suas dúvidas nosso laboratório possui temperatura controlada para garantir a qualidade da sua manipulação afinal de contas cuidar da sua saúde física e mental com toda a qualidade necessária é aqui na Magistral Pharma ligue pra nós o laboratório Carlos Chagos está em Rondonópolis desde 1978 participamos do programa nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análise Clínicas nas categorias prata ouro e platina isso é tradição com qualidade o laboratório Carlos Chagos coleta analisa entrega seus exames pois você não vai a qualquer médico quando necessário faça seus exames em quem realmente conhece e confia laboratório Carlos Chagos ligue pra nós 663423 1971 nós estamos entrevistando a doutora Maria Luísa que é médica oncologista especialista em cuidados paliativos do câncer Maria Luísa quando o paciente ele percebe que está numa fase já complicada que você já está trabalhando com os cuidados paliativos que já não existe uma esperança de cura na tua experiência quais são os maiores medos do paciente nessa fase? só pra acrescentar uma coisa que é esse momento do início dos cuidados paliativos ou esse momento que já está um tempo com os cuidados paliativos já está em final de vida é um momento que muita gente acha que tem pouco pra fazer e na verdade é um momento que a gente tem muita coisa pra fazer então assim eu acho que com a divulgação e eu acho que com o passar dos anos eu acho quando cada vez mais os cuidados paliativos estiverem bem consolidados eu acho que a gente vai começar cada vez mais os pacientes a entenderem como esse momento precisa de profissionais especializados precisa de uma equipe multidisciplinar é muito importante enfatizar isso mas em relação ao momento final de vida eu acho que o maior medo é de sofrer eu acho que inclusive assim falando de uma paciente que eu tive lá em Recife ainda eu era residente da oncologia lá e é assim foi uma coisa que me marcou assim que ela sempre assim ela tem um tumor avançado que tinha metástase e ela sabia que ela não ia morrer agora porque ela tinha disposição fazia as coisas dela mas ela sabia que estava perto assim porque já não estava respondendo ao tratamento enfim e ela falava assim doutora eu não tenho medo na hora de pensar na morte eu tenho medo de como é que vai ser e aí ela me perguntava como é que vai ser esse momento no final no final quando eu tiver pra morrer eu vou sofrer muito e aí eu vou ter muita dor e assim o que ela mais queria saber era essa questão de como é que ia ser como é que ia ser essa passagem dela é nesse momento final assim e aí como ela tinha é um problema do endométrio podia ser que ela ficasse sem fazer cocô podia ser que ela vomitasse e ela queria se inteirar exatamente isso ela queria saber como é que vai ser e aí e no final ela falou assim mas eu vou sofrer como é que vai ser isso e aí eu falei pra ela isso tudo pode acontecer mas o mais importante é que hoje a gente tem profissionais que sabem lidar com a dor que sabem lidar com o enjôo a gente tem uma medicina que proporcione isso a gente tem cada vez avançado mais o número de medicamentos que a gente tem pra enjôo pra náusea pra vômito pra dor então assim cada vez menos os pacientes a gente tem sofrido menos e aí quando eu falei pra ela isso de que ela ia que não ia passar por esses momentos terríveis que permeavam o pensamento dela ela falou então tá bom doutora eu tô preparada eu quero eu quero eu sei que esse momento tá chegando e eu tô eu tô querendo que ele chegue eu só não quero é sofrer e eu achei bem especial isso então você acha que eles tem medo de sofrer é eu acho que o principal medo é de ter dor eu acho que a dúvida né do que vai acontecer então do desconhecido porque termina que poucas pessoas vocês a pessoa já viu morrendo então você não sabe como é que é e sabe que cada um vai sair de maneira diferente então a dúvida do desconhecido e o sofrimento então essa é a principal angústia do paciente que tá em final de vida de certa forma falar sobre morte ainda é um tabu né Maria Luísa as pessoas não porque de certa forma isso isso nos a morte ela nos ela nos ela nos constrange que nós somos finitos que a gente é um pó que a gente é uma erva né e quando a gente percebe que ela pode estar se aproximando então isso isso tira as nossas as nossas forças e o modo como a gente encara como as pessoas encaram é muito diferente né tem pessoas que conseguem ter uma dignidade digamos assim até o final e outras já ficam muito descontroladas ficam muito temerosas você vê isso na sua prática também não falar da morte eu acho que é o que mais causa essa sensação de angústia esse medo então eu acho que e é muito difícil difícil pra mim como um profissional de saúde difícil pra família que não viveu isso então por isso que cada vez mais a gente precisa ter equipes multidisciplinares com psicólogo com assistente social terapia ocupacional enfim que pegue esse paciente e consiga trabalhar ele como um todo mas então falar sobre a morte é uma coisa muito complexa e eu acho que aqueles pacientes que não pensam que vão morrer ou então não conseguem pensar sobre a morte são aqueles que mais sofrem no momento que é chegada a hora no final muita angústia são os pacientes que a gente precisa sedar com mais intensidade porque imagina que você não está preparado você começa a se sentir o organismo começa a liberar substâncias que vão causando essa sensação e você não se preparou às vezes você não se despediu de alguém então quanto mais você se prepara às vezes você precisava pagar fazer um pagamento você precisava resolver alguma coisa tem coisas práticas da vida que facilitam esse processo na transição da vida pra morte que vai acontecer com todo mundo e se você não pensa sobre ela você termina que não resolve esses problemas ou não se despede das pessoas e aí normalmente é uma morte mais difícil mais dolorosa e você Maria já pensou na sua morte? tem medo de morrer? já tive já tive hoje penso mais na morte como um processo da vida e penso que faz parte e eu acho que por pensar que faz parte da vida eu acho que eu vivo a minha vida com mais intensidade então assim eu acho que quando você começa a entender que é um processo natural você pensa eu tenho que valer a pena eu tenho que fazer valer a pena então a minha profissão é que eu gosto eu sou casada com alguém que eu gosto eu tenho famílias eu penso em ter filhos enfim pra que isso faça valer a pena ou agora porque é finito e a gente não sabe até quando vai eu acho que eu acho que isso que é importante é você a gente aproveitar né carpe die aproveitar o dia pra que a gente chegue no final e a gente não olha pra trás com essa sensação de que não cumpriu que não viveu de fato que não que não não fez tudo aquilo que queria ter feito que não viveu tudo aquilo que gostaria de ter vivido né eu acho que esse olhar pra trás com esse sentimento de arrependimento de que faltou que ficaram algumas pontas soltas eu acho que isso que talvez pese muito nesse momento nesses momentos finais né Maria Luísa eu acho que sim eu acho que é bem importante isso e com relação a enfermagem eu acredito que você deve estar fazendo um trabalho com a enfermagem pra assim pra dar mais mais suporte pra que eles possam ter mais tato pra trabalhar com esse paciente não é isso? é na verdade a gente tem enfermeiros que já trabalham na Santa Casa há muito tempo né a oncologia aqui em Rondonópolis tem uma aula na Santa Casa funciona lá no segundo andar e só que essa coisa dos cuidados paliativos é também muito nova pra equipe de enfermagem então assim o trabalho ele é um trabalho diário de conversas com as enfermeiras com os técnicos de enfermagem pra que esse cuidado nesse momento do final da vida nesse momento em que outras coisas passam a ser importantes e não que o paciente esteja super limpo porque o pessoal lá da da rotina militar dos técnicos de enfermagem daqueles banhos super bem dados então assim nesse momento o paciente não precisa de um super banho claro que vai ter aceio enfim mas que você não precisa fazer isso porque isso vai causar dor a mobilização do paciente muitas vezes incomoda então a gente vai falando fazendo esse trabalhinho todo dia então não precisa furar o dedinho no paciente toda hora pra ver a glicemia pra ver a glicose lá não precisa ficar botando oxímetro pra ver a oxigenação o tempo inteiro porque isso incomoda porque a saturação que é lá a oxigenação do corpo vai começar a piorar porque faz parte do processo da morte cair a pressão a respiração ficar mais fraca o coração ficar mais fraco se você ficar o tempo inteiro olhando isso só traz angústia pra família pra equipe de enfermagem não traz benefício nenhum pro paciente então assim é um trabalho diário dessa conscientização dessa outra forma de olhar mas ainda muito incipiente Luiz eu estava lendo um artigo que foi feito através de entrevistas com pacientes terminais sobre sobre os arrependimentos que essas pessoas tem quando elas olham para trás e foi feito cinco itens que mais apareceu o primeiro item o arrependimento que as pessoas tinham é que elas gostariam de ter vivido a vida delas não a vida que os outros queriam que elas vivessem o segundo ponto de não ter trabalhado tanto principalmente quando o trabalho era um peso não era um prazer o terceiro ponto que ele se arrepende é de não ter tido mais coragem de mostrar os seus sentimentos de demonstrar os seus sentimentos o quarto ponto ele se arrepende de não ter mantido mais contato com seus amigos de não ter tido mais amigos e o quinto ponto que as pessoas se arrependem muito de não ter se permitido seguir mais o coração seguir mais a intuição baseado nisso eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas que estão nos assistindo que estão saudáveis que estão aí no auge da sua vida mas que elas possam construir uma morte boa digamos assim eu acho que a gente conversou um pouco sobre isso então eu acho que quanto mais você vive a sua vida bem então eu acho que essa questão dos amigos do trabalho que seja um trabalho bacana que você viva da maneira que você gosta e não da maneira que a sociedade quer que você viva eu acho que mais fácil vai ser mais prazerosa vai ser sua vida e em algum momento que ela vai terminar a gente não sabe quando nem como mas a gente sabe que ela vai terminar você vai poder olhar para trás e pensar que bacana que eu vivia agora está na hora de eu deixar o espaço para outras pessoas então eu acho que está super certo isso e eu acho que é um recado bem importante para todo mundo viver com intensidade a vida ok tá bom queria te agradecer muito pelo você estar aqui no nosso programa e dizer que está aberto com certeza a gente vai ter outras conversas a gente vai a gente está tentando apoiar o hospital do câncer a gente sabe o trabalho magnífico que vocês estão fazendo na pessoa do neto também toda a equipe a equipe de enfermagem dos técnicos dos psicólogos então eu queria que dizer que eu minha admiração por todo o pessoal que trabalha lá no hospital do câncer obrigada foi um prazer eu sou Maria Luisa e eu vou contar uma história para o programa Veritar eu sou filha de dois médicos então na minha vida sempre se falou muito sobre doença e um dia eu estava na casa da minha avó bem pequenininha e aí eu falei assim para ela avó eu já tive todas as doenças menos câncer e AIDS e aí minha avó ficou tipo como essa menina acha que já teve todas as doenças e eu acho que daí dessa convivência com médicos com a minha família toda de médico assim despertou essa coisa de querer ser médica e essa coisa do câncer já vem há muitos anos na minha vida também e aí eu acho que eu entrei para a oncologia assim meio querendo cuidar para evitar que tivesse todas as doenças nem câncer nem AIDS essa é a minha história você acabou de assistir o programa veritar a apresentação doutor altemar oferecimento laboratório carlos chagas meia meia três quatro dois três dezenove sete um farmácia de manipulação magistral farma meia meia três quatro dois um meia meia dois meia césar ternos vestindo você com elegância meia meia nove nove cinco nove sete quatro zero nove Música 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 Música